Aqui no estúdio do Balanço Geral Alagoas, eu recebo com muito prazer e agradeço o nome de toda a produção do Balanço Geral Alagoas a doutora Paula Lopes, ela é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Doutora, bom dia. Prazer recebê-la, mas que pena, né, pra gente falar de mais uma mulher que perde a vida de mais um feminicídio. Bem-vinda aí, pergunta, né, quais são os sinais de alerta? Quando a luz amarela acende, quando a vermelha acende dentro de casa, pra que você dê um baixo e diga, não dá mais pra continuar aqui, senão eu vou lá ser notícia no Balanço Geral Alagoas como vítima de feminicídio. Bom dia, doutora. Bom dia, quero conversar hoje com toda a sociedade alagoana, mais um feminicídio, mais uma morte de mulher, por ser mulher. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando sobre outras coisas, né, sobre direitos das mulheres, sobre os avanços dessas leis, mas uma mulher tem sua vida ceifada simplesmente porque disse não, né, a um homem. E isso começa com os pequenos sinais, né, de abusos, de controle, controle extremo, né, disfarçado de cuidado, e também fazendo com que essa mulher não tenha iniciativa própria, ela não possa comandar a própria vida. É assim, ele vai minando todas as forças, né, os vínculos daquela mulher com a sua própria família, pra que ela fique como se fosse refém só dele. Exatamente. É sempre assim, e é sempre assim também. Ele faz isso de manhã, de tarde, de noite, depois se arrepende, pede desculpa, aí no dia seguinte faz de novo, depois diz que vai mudar. Também a cena se repete em praticamente todas essas histórias. É, o ciclo da violência, né, ele começa com as tensões, aquele homem que não fala, que reclama de tudo, que nada é bom pra ele, que quer controlar o extremo, e depois ele comete a violência e se arrepende, fala com a família pra voltar, fala com a esposa, entrega flores, é o clássico, é a entrega de flores, né, mas depois volta tudo de novo. E essa violência que é perpetrada dentro de casa, lembrar que a violência doméstica é diferente das outras violências, ela acontece dentro do lar, nos espaços domésticos, né, entre a família, ela acontece também na frente dos filhos, né, esse caso de ontem não foi na frente dos filhos, mas a gente tem casos gravíssimos como o da Neide, né, que foi na frente da sobrinha, e também da Fabiana, que aconteceu aqui na cidade de Maceió, que foi na frente dos filhos, então, tantos casos que envolvem também outras pessoas da família. Olha, é uma situação gritante, já estamos contando com 18 feminicídios, então, são 18 mulheres que morreram por ser mulher, por não aceitar, pelo homem não aceitar o fim do relacionamento, né, pela agressividade, pelo controle, e é isso. Doutora, a mulher que está nos assistindo agora, e está caindo essa ficha, eu passo isso dentro da minha casa, ela deve buscar ajuda, e em que local, e como buscar essa ajuda? Bom, você mulher que está passando pela situação de violência agora, procure ajuda agora, se não tem como sair da sua casa, ou está em situação de cárcere, procure se organizar para fazer isso, então, tem um 190, 180, fala com a polícia, fala com pessoas que você sabe que podem te ajudar, procura o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é a ONG a qual eu faço parte, procura o CEAN, que é do Estado, a RAV, então, tem vários instrumentos que você pode procurar ajuda, através do próprio posto de saúde, também pedir ajuda da escola, então, não fique sofrendo, a gente nasceu para ser feliz, e não para sofrer. Paula, doutora, essa mulher que gravou o vídeo, né, ela é uma mulher, foi corajosa, e disse que agora está com medo também, eu até comentei agora há pouco, se ele foi capaz de fazer isso com a própria esposa, ele pode fazer isso com qualquer pessoa, comigo, com a senhora, com você que está nos assistindo agora, não vá naquela carinha dele lá, de tristeza, de pena, de arrependimento, não, que eu acho que até agora, nem dizer que está arrependido, ele falou, essa mulher que se diz agora com medo, ela pode entrar no programa de proteção, a testemunha, já que ela gravou um vídeo, gravou outro vídeo, ele, inclusive, fala, quando a mulher, a Carla, diz, ah, grave fulana, que eu vou te, eu vou, para eu mostrar o advogado, ele fala, você não vai precisar de advogado, ou seja, ele já havia, ele já faz essa ameaça muito forte, essa mulher que gravou o vídeo, que vai ser uma peça-chave, para fechar esse caso, ela pode entrar no programa de testemunhas, e de que forma ela pode buscar essa ajuda? Pode, tem o Provita, né, que é o Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas, ela pode procurar essa proteção, também através dos órgãos da Secretaria da Mulher, mas aqui no Estado a gente não tem esse programa, né, já apelando para os órgãos estaduais para que reconstruam esse programa aqui no Estado, só temos o Federal, que também pode pedir ajuda e procurar esse apoio para sair dessa situação, porque a gente precisa lembrar que todos esses assassinos, eles estão presos, mas eles podem sair a qualquer momento, ninguém fica preso para sempre no Brasil, então, essas pessoas, elas vão voltar a retornar à sociedade, é importante também a gente pensar no homem, né, em trabalhar esses homens, essa agressividade, para que isso não chegue às vias de fato, como foi ontem. A senhora falou que muitos, eles estão presos e muitos outros ainda estão foragidos da polícia, né? Exatamente. Exatamente. Temos casos clássicos aqui de homens que mataram suas esposas e companheiras e estão foragidos, como o caso da Mônica São José do Tapera, a Juliana na Barra de Santo Antônio, né, e também algumas situações também em Rio Largo, então é preciso a gente pensar, a violência diminuiu na quantidade, mas a sensação de impunidade prevalece e nós mulheres precisamos lutar para conquistar esse direito de viver uma vida sem violência. Doutora, muito obrigado, bom dia e até a próxima. Espero que a senhora volte aqui para falar de coisas melhores e direitos. Um beijo para a senhora, bom dia, muito obrigado, tá? Obrigada. Até mais.